Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Patflix de Days Gone. Meus parceiros, só vamos que hoje o episódio vai ser maneiro. E só lembrando que caso você não tenha assistido o primeiro e o segundo episódio, eles já saíram. O link da playlist tá no topo da descrição, você clicando assistir todos. Então, pra você não ficar perdido na história, eu recomendo que você assista. Se não, vem com nós que o bagulho tá maneiro, certo? Aliás, não sim. Se sim, vambora. Terceiro episódio, meus queridos, é óbvio que eu não posso certamente pedir enquanto eu vou para o nosso destino. Você não esqueça aquele like, aquele comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra muito mais conteúdo. Lembrando que neste começo estamos intercalando aí com o Mortal Kombat, mas a hora que acabar o Mortal Kombat a gente fica só no Days Gone até o fim. Certo, manos? O mapa é engraçado. Ah, tem mais pra baixo aqui, tem bastante coisa pra baixo, né? E tem um pouquinho pra direita aqui, tem pra baixo. Ok, estamos agora. Agora, eu dei uma limpada aqui nos laboratórios da Nero. Esse laboratório da Nero daqui tem uma horda gigante de zumbis. Então, eu não vou lá, tá? Por enquanto, não. Eu tô tentando limpar, mas eu acho que eu ainda não tenho skill, nem... Eu não tenho habilidades e nem armas para fazer essa limpa. Então, a gente vai fazer a missão do Cooper, que tá no caminho, que é essa aqui, que é de caçar um brother, né? Tem um brother causando pela região. E depois a gente vai tentar liberar caminho pra chegar aqui no fim da história do Leon. Uma coisa que eu deixei no último vídeo foi queimar o corpo da mina lá que o Leon matou lá no começo. Lembra no primeiro episódio? Então, eu não queimei o corpo dela na hora que era pra ter queimado no último episódio. Então, eu fui lá e queimei. E ele se despediu dela. Não teve nada demais. Não teve cancine, ok? Então, não perdemos muita coisa. Bom, sem mais delongas, vamos aqui, então, primeiro caçar esse motoqueiro. Vou fazer essa missão pro Cooper. Cara, não tô perto de upar ainda com o Cooper. Eu preciso muito upar pra poder colocar a mochila na minha moto. Mas, vambora. Ah! Upei a moto, né? Coloquei o escapamento. Então, ela tá fazendo um pouco menos de barulho, né? Obviamente que não resolveu tudo ainda. Melhorei a resistência dela. Aumentei o tanque de combustível dela. E... É isso. É isso. É isso que eu fiz. Tá? Então, foi. Foram três modificações. Foi combustível. Ah! Eu melhorei a roda dela. Ela está mais estável também. Isso é muito bom, né, jovens? E ela aguentar mais porrada também vai ajudar a gente a fazer uns bons saltos, né? Beleza. Era por aqui que tava o cara de moto. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Oxi. Pra qual lado? Olha você aí. Olha ele ali! Ô, louco, já? Recompensa de motosquides. Alguns alvos recompensam e ficam em luta. Outros fogem. Persiga seu alvo e capture o vivo para completar o trabalho. Bater na moto dele ou atirar nela são as melhores opções. Você precisa manter o alvo vivo. Na moto, toque R1 para escolher alvo e toque R1 para disparar. Tá, mas o retículo é a precisão. Não, imaginei. Ah, me amou! Tchau, tchau. Mano, foi tudo estranho pra cacete, mas deu certo. Ai, que grosso. Boa, pegamos. Ah, eu pego e ligo pro Cooper, ele falou, né? Ok, missão tranquila. Ah, e é bom que eu ganho uma moralzinha com o Cooper. Visuais personalizados, detalhe personalizado, acampamento do Cooper, né? Puta, que da hora. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Coop, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Tô certo. Tá me ouvindo? Ele tá vivo? Tá aí, vagabundo. 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 É, bom, aproveitar que eu tô aqui do lado e vamos pegar um combustível. Ah, não, eu passo aqui nessa cidadezinha e pego combustível aqui, suave. Ok, vamos avançar. Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Beleza. Regação à moto do cara. A terra até engoliu a moto dele ali, como vocês puderam ver, né? Eu fui dar uma olhada pra ver se eu não conseguia pegar a loot nela. Mas... Não. Ligando pra eu saber como você tá. É, de que eu tô aqui. Aguenta aí, parceiro. Assim que a gente der um jeito nesse braço, vamos mudar pro norte. Como você disse? Ah, tomara. Meu Deus, que saudade de carregar a estrada. Vocês se concentrem em melhorar. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer na moto e temos que juntar suprimentos. Mas quando vocês tiverem melhor, a gente se manda. Desligo. Beleza. Caraca, moleque. Aí foi a derrapada, hein? Cara, aí eu tô fazendo uma leve cagada. Eu tô jogando pelo... Pela placa de captura. Eu devo tá sofrendo um pouquinho com o delay. Não tô nem percebendo, velho. Bom, tá fluindo. É o que importa, né? Deixa eu roubar a gasolina aqui desse posto. Tá, mano. Só soltava meio feio aí de combustível, mas tá ok. Mano, esse lugar aqui foi aquele lugar da primeira missão. E depois eu tive que voltar aqui e dar uma limpada. Vai tirar muito item. Sério. Se você for jogar, aproveite pra lutear. Certo? Eu creio que vai ter um túnel aqui pela frente. Não vai? Vai. Mas vamos embora. Eu não gosto muito de afastar tanto daqui de casa, né? Da região de casa. Porque o meu fast travel fica... Inutilizável, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu já passei do túnel Caralho, como assim? Que lesado, velho Tem alguém preso Cacete Deixa eu arrumar, deixa eu ajudar a pessoa Era nesse carro, né? Tá bem, irmão? Ai, ai, vamos lá E aí, parceiro? Tudo bem Acampamento Coopland Mandaram sobrevivente para o acampamento de Coopland Ah, mano, eu ganhei o moral Você ia mesmo, mano Deixa eu ver se você vai roubar meu taco Três sucatas, eu vou usar, velho Matheus tá com 100% por enquanto Porque eu não sei o que eu vou enfrentar pela frente Inclusive, estou sem munição Constenciador na merda Vou guardar ele por enquanto Caraca, que fita, né, mano? Deixa eu dar uma olhada pela região Ali a gente tem uma zona de infestação gigantesca Que eu terei que limpar em breve, né? Não vai dar para evitar aquela ali por muito tempo A trilha aqui é nervosa, hein, mano? Deixa eu mandar um quick save aqui Proficialmente eu não sei o que vai rolar agora Meio, não nada Meio, eu vou morrer em fogada Eita, nós Caraca, isso aqui eu não sabia, não Ó, tem um mano ali, ó Ah, ok, posso jogar de moto Pensei que era inimigo, mas não é não Ah, será que isso é outro acampamento? Puts, deve ser outro acampamento que nem o do Cooper Ah, garota, agora entendi E aí, rapaz Pô, agora eu fiquei feliz, velho Ah, mano, eu tô aqui preocupado, velho A gente tava preparada pra matar geral Mas não, aqui é só chegar, só chegar Puta, chegar aqui foi só chegar Ela tá lá na escavação Qual delas, cacete? A do norte Por ali Se alguém encostar nessa moto Ou nas minhas coisas Eu vou quebrar teus dedos Beleza, cara Nossa Nossa, que grosso Vambora Fala aqui, rapaz Porra, mais um acampamento Fico feliz Dá um alívio Quando você entra num lugar desse aqui Tá tranquilo, velho Dá um alíviozão Qual é que é, rapazinha? É o que eu tô dizendo Em toda parte Isso aqui é um campo de lava Cinco metros de rocha sólida Precisamos de Britadeiras pra Não preciso desse sermão, caramba Já entendi Tiazinha tá porra Olha, o pessoal tá com fome Mesmo se tivessem força Esse trabalho levaria meses Só com passos e picaretas Tô cagando pra isso Ela tá cagando Tá todo mundo com fome Mas esse trabalho tem que ser feito Mesmo que leve o ano todo E isso é muito importante ou não é? Peraí Eu não terminei Bom, desembucha Tenho mais o que fazer Reapers Hoje é cedo Um dos meus caras avistou um grupo grande deles Subindo a trilha E ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente Estão vindo pro norte? Oh, eles estão Vindo pra cá Sim ou não? Eu... Bom, eu não sei Talvez ele saiba Ah, pronto Que merda é essa agora? Qual é a sua, hein? Droga, o Kai Não é ele que tem que saber Esse é o seu trabalho Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo Quer que eu fique aqui Cuidando da escavação? Ou enfiando lá naquela merda? Caçando Reapers Olha o depósito Veja quanta munição temos Vou mandar o Wheeler cuidar da escavação E você, tá olhando o que? Nada, eu só tô esperando você ficar esperto Fogado, cara Você encontrou o Leão? Que bom que alguém aqui sabe Como fazer as coisas Venha comigo Oh, louco Quanto tempo faz que você achou alguém E trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda Não é o tipo que você quer que eu traga Perdemos mais dois pra febre Não é problema meu Você quer nossa comida? Então o problema é seu Eu já disse A gente aceita trabalhar pra você Mas não vai entrar nessa porra de acampamento Me ajuda a lembrar Uma plantação Porque é perda de tempo Nossa, quanto otimismo Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar o acampamento do Coblin Ver se conseguiu os peixes Putsu O Boozer não tá muito bem não Nem perto nem longe Olha, eu não sou a patroa do Boozer Ele pode ir aonde quiser Jesus Essa merda fica queimando o tempo todo Dia e noite Temos corpos de frenéticos Acumulando por aqui Com gente igual a você Fazendo esse trabalho Pode crer que está queimando Tenta usar mais gasolina Queima mais rápido Menos fumaça Até parece que temos gasolina sobrando Quando acabar tudo O que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem tá errada Tá faltando comida e um pouco de munição Jesus? Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler Hoje à noite dobre a guarda Isso está começando a me dar nos nervos Pode deixar Problemas no paraíso? É como eu digo O acampamento é como uma prisão Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos Sabe por quê? Não faço ideia Porque é o que somos Um circo de frenéticos Só sobreviveu quem era cruel o bastante Ruim o bastante Pra ser pior que os frenéticos É a teoria do apocalipse zumbi mesmo, né? Querendo ter comida e proteção Querendo ficar numa boa E esperar sentados Pra ver o mundo acabar Você aí Volte ao trabalho, cacete Não me obrigue a chamar o Cyrus Filhos da puta preguiçosos Podem fazer o que quiserem No tempo livre Durante o dia o tempo é meu Liderar este lugar é igual a administrar minha prisão Não lembro o que você me contou Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente Eu coordenava a ala feminina Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez Antes de tudo isso Você já foi preso? Prisão estadual Clemente Perto de Shemuth? Eu arranjei bastante encrenca Mas nunca caí na estadual Um trabalho pra você O Larsen tava numa missão ontem Passou por Merion Fox E disse que viu alguém Parecia uma moça Mas só viu de relance Ele parou pra procurar Mas não achou ninguém Ele tem certeza? O Larsen faz isso Há tanto tempo quanto você Ele sabe diferenciar gente E fremédios Mas você leva jeito pra isso Vá lá e achar moça Antes dos fremédios Volta ao pra lá Mas olha Tucky Eu quero o resto dos meus créditos Pelo Leon Se me trouxer pessoas vivas Vou te dar todos os créditos Que puder gastar Caraca Ela precisa de pessoas vivas Que eu acabei de fazer lá pro Cooper O que você quer? Deixa eu ver o que você tá vendendo amigo Abastecer, concentrar e nada a venda Nossa Tô 5 mil créditos nesse acampamento Caralho Isso aqui é maneiro Mas preciso ganhar a confiança deles né A minha moto não tava aqui Ou eu tô muito louco? Ah não gente Aqui dentro ainda Ok Cara 5 mil créditos Já começar com 5 mil créditos Nesse acampamento É bom hein velho Ah Todo invejoso Escapou Dos Reapers Lá em Ironburt Foi torturado Como sempre Mas dessa vez Eles fizeram Perguntas sobre Dois motoqueiros Dois caras Perguntando se viu eles Ou se conhecia Tem muito motoqueiro por aqui O que O que isso tem a ver comigo? O Reaper chamou eles de vira-latas Quantos vagabundos Usam um uniforme por aqui? Como se isso importasse Quer saber? Pedindo sua cabeça Qual a sensação de estar do outro lado? Ah o que tal me mostrar o que você tem Porque eu não tenho tempo Pra escutar essa merda? Você que sabe Dick Bom pelo menos O armamento do cara Parece ser bacana né? Vamos ver Ele tem armas Ele tem boas armas Ok Eu to com a minha pistolinha Minha primária eu to de AK Não vejo necessidade de trocar Nossa Existe nível de confiança Assaltíssimo Tem uma repetidora Eu tenho a pistolinha Eu não tenho confiança Ainda pra comprar esse Eu não tenho dinheiro pra comprar Nossa senhora Mureca É aqui que o bagulho fica Alu Suprimentos Preciso de munição Do que? Munição de rifle de assalto Tá cheio Munição de rifle tá cheio Encher a pistola Também Eu não tenho confiança Ainda pra comprar nada Olha Minha liga de pente Da M40 Tá ok Tem upgrade de armas Beleza Ah essa missão aqui É meio que conhecer Este acampamento Ah cheguei na minha moto Já de novo Posso ajudar? Agora só preciso descobrir Pra quem entrego isso Tá eu posso Al-Kai tem armas melhores Do que as suas À venda Manny prometeu ajudar A restaurar sua moto De merda Levar as drogas escondidas Para Tuck Ou levar as drogas Escondidas para Culp Cara Pro Cooper O que que o Cooper tinha aqui Mano Ele tinha só as melhorias Da moto Mas depois eu consigo Compensar essa parada Tá ligado Eu acho que eu vou levar Pra Tuck mesmo Porque o Al-Kai Tem armas boas É o caminho Podemos ir pro norte Até eu arranjar Um equipamento melhor Vou falar com a Tucker A moto eu vou pôndo Devagarzinho Mas a Tucker Eu acho que é mais importante Pra mim no momento E aí Tuck Pegou as minhas drogas Com o Leon? É O Cooper queria que eu vendesse pra ele Mas você sabe quem são meus amigos É isso aí Fale com o Al-Kai Acho que o Larsen trouxe Algumas escopetas e rifles Talvez ele tenha algo Que te sirva Então Interessante né Porque agora a gente tá Nessa divisão Terrível De ter dois acampamentos E ter que saber Qual dos dois a gente vai cuidar Mas ok O Hot Springs Olha Quase bateu Nível 1 de confiança E completamos a missão Atrás do Leon Visuais personalizados Disponível Detalhe personalizado Atrás do Leon Pra moto Maneiro Aí boa Peguei nível 1 aqui Então beleza Então já vai liberar Pra eu comprar Cara Liberou pra eu comprar Melhorias pra moto Ah melhorias pra moto Aqui não tem Ah aqui tem armas Aqui tem armas Aqui tem armas E esse cara que não faz nada Lá no Cooper Tem as melhorias da moto Puta Complicada a situação né Irmão Mas vamos dar uma olhadinha Nas armas aqui Porque agora aqui Eu tenho crédito Ah vamos pensar mano Eu preciso nível 1 Eu tenho a .22 repetidor Eu não sei Pelo menos Entendo isso aqui Vai pro meu armário né Então eu vou No momento A minha é melhor Mas eu acho que Eu vou comprar essa aqui Pra ter no meu armário Olha eu posso comprar M40 pra ter no meu armário Ok Cara então eu vou Liberar essa aqui No meu armário Tem uma pistola Um pouco melhor Que a minha Que custa Quinhentinho Vou comprar também Que eu uso bastante pistola E vou comprar essa aqui Cara ok Pior que eu acho que Já era Dropei meio AK Né certeza Ai certeza Que eu joguei Ah não Mas eu consegui Pegar ela de volta Ok Porque olha Agora eu tenho Um armário de armas Entendeu Eu tenho aquelas armas Que eu comprei Eu tenho um armário De armas Então isso me ajuda Beleza Foi uma boa escolha Ajudar o pessoal aqui No caso Só que Calma que eu tenho Uma missão O que que tá aparecendo No mapa Deixa eu dar uma olhada A gente tem missão Aqui no T E a gente tem missão Lá embaixo Isso aqui é uma das zonas Infestadas Que eu vou acabar Precisando limpar Vou falar com a Tucker Nenhum trabalho disponível Ok Entendi Comprei as armas Que eu precisava Deixa eu consertar Vou acertar E abastecer A minha moto Beleza Aqui dentro Eu acho que eu tenho Mais o que Tenho loja de armas Tenho um quartinho Pra dormir Tenho venda De pedaços De bicho Então e agora O que eu faço Quer dizer Apesar de eu ter Uma área grande Aqui pra limpar Talvez Bom Vamos começar A limpar Essa infestação Então Tá ligado Ó o Booter Vai falar comigo Vamos ver qual que é Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Fast Travel Pra cá Só isso Hum Tô sem Fast Travel Tenho só essa Aquela ali de cima Eita porra Eu não vou Escuta Descansa um pouco Eu tenho que ir Desligo E não são tulipas Pulsar São carpetes dourados Vê se aprende 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 Cara... Ah, aqui é a missão, olha Eu lembro... Ah, olha aí, velho É o memorial da Sarah, ok Eu preciso chegar ali no memorial Mas talvez fosse uma boa eu limpar essa região aqui Porque tá tudo meio cagado Deixa eu ver, são três ninhos e os três estão marcados É um aqui perto da ponte Mais tarde não, vou acabar com ela agora Mas vou acabar na furtiva Aqui é um local de pesquisa da Nero, velho Ah, sinalizou a torta da Nero Ok, cadê? Ah, eu odeio esses gravadores pra ficar falando aqui na minha mão Saúde, foco ou energia? Rapaz... Eu vou trocar meu taco por um machado Ele dura muito menos, mas velho, é muito bom isso aqui Deixa eu recarregar minha vida enquanto isso Decorativos... Ah, tem aldo, vambora Vamos lá, voltar a ter foco O próximo tá aqui O próximo tá aqui Ah, parecendo que não era fundo do lago, mas era Esse tava aqui Coitado, tomara que você tenha merecido. O ninho deve ser bem por aqui. Tá, agora que tá o próximo ninho. Lonjaço. Beleza, mas nos falta um. St. John, Tucker chamando o Deacon St. John, temos um trabalho pra você. E aí, Tucker, ok. Eu passo aí quando der. Desligo. É que eu mariquei mesmo, né? Não. A parada é a seguinte. Eu vou queimar esse ninho, velho. Me escutaram. Mano, fodeu muito, velho. Porque, tipo... Nossa, fodeu muito. Minha moto tá muito longe. Cara, minha moto tá muito longe. Nossa, eles não vieram, bicho. Que sorte, na moral. Caralho, Leck. Eu tô perto aqui? Mano do céu. Agora eu quase enfartei, Leck. Tá maluco? Quanto que tá a história aqui? Quanto que tá de distância? Cara, eu vou pegar minha moto. Foda-se. Sem moto, sem missão. Mano, a hora que aquela hora começou a fazer barulhos que tava vindo pra cima de mim, velho. Caralho, eu entrei no real pânico, irmão. Confesso. Nossa, mano do céu. Era muito zumbi, velho. Era muito zumbi, velho. Você tá maluco? E aí, velho. Cara, tudo isso pra chegar na moto, velho. Mas foi bom, mano. Limpamos a região, entendeu? Pra circular por aqui. Agora vai ser tão mais tranquilo, velho. Fora que já fiz uma moral com a Tucker. Cara, o meu sprint dá uns 40 metros. Ponto A ou ponto B, tá ligado? Correndo em linha reta. Beleza, mano. Isso aqui agilizou tanto a nossa vida, mano. Limpamos a cidade, tá ligado? Fizemos o corre certo. Vamos lá ver qual que é a da próxima missão. Que o Bang está louco. Filho da puta! Mano, é que eu vou passar pela horda. Fazer um caminho mais longo, velho. Cara, eu já... Beleza. Como que eu chego ali? Vai. Cara, aqui é um campo da Nero. Como é que é? Ah, mas tá aberto esse laboratório da Nero. Caraca. Caraca. Caraca, mano. Cadê esse memorial, velho? Ah, eu tenho que ir por trás aqui. Tá certo. Ah, eu tenho que ir por trás. Ah, eu tenho que ir por trás. Cara, eu não sei se eu arrumo essa arma ou não. Ih, eu não tenho nem sucata. Ela é forte, ela precisa de muita sucata pra consertar, tá ligado? Mas vamos indo, tá safe. Caraca, velho. Esse campo de vijada aqui tá todo cagado, mano. Eita, frenéticos. Eita, frenéticos. Ok. Nove. Tem nove frenéticos por aqui e eu não tenho como consertar essa bagaça. E agora? Fazer o molotov. Tenho munição. Vou usar o sustenciador temporariamente. Gente, vamos ver. Ah, frenéticos do caralho. Aqui, não. Entenderam? Vocês podem comer onde quiserem, mas aqui não. Esse campo é meu. Não é de vocês. Entenderam? É isso mesmo. Você já chega. Some do meu campo. Tem quantos de vocês aí, hein, seus filhos da puta? Ah, sério, mano? O que é isso? é o que é que minha munição já era em Vamos por vez, atrás de sua área. Vamos por vez, atrás de sua área. Vamos por vez, atrás de sua área. A esquiva está muito quebrada. Vamos por vez. Vamos por vez. Se antes já faz uns dias que não vejo o rostinho fofo do buzzer, tem certeza que ele está bem? Calaca, velho. O buzzer está bem. Como eu disse, ele anda ocupado. Fazendo trabalhos para o filho da puta do Mark Goplin está posto. Mano. Onde que ele não gosta muito de mim? Ou você é o caso? Como eu disse, eu não sou a patroa dele. Desligo. Esse foi o último. E aí, gatinha. É, eu acabei com eles. Eles não vão mais te incomodar. Rapaz, a primeira hora, a gente nunca esquece, né, mano? Ah, mas foi difícil agora, velho. Porque eu matei nove do mapa e mais uns cinco, seis que vieram. Foi? Caralho, eu quase quis zumbi, mano. Numa só, velho. Digo, eu tenho o que te dizer uma coisa. Hum. Ei, tá tudo bem. É só o meu braço. Você disse que a gente não devia voltar aí. Eu não ouvi. Eu sabia que as coisas estavam piorando, mas eu... Ninguém sabia que era um processo de ti desse jeito. Olha, você não entende. Não sei o que eu vou fazer se eu te perder. É tudo culpa minha. Ei. Ninguém vai perder ninguém. Eu prometi. Não é? Digo, espera. Sarah, vamos. Tem uma criança aqui. Espera. Ah. Aí, você tá bem? Vamos, precisamos achar seus pais, ok? A gente tem um dia agora. Vamos. Ela mesmo tá aqui, ó. Ah, merda. Foi muito foda. Ah, não sei. Eu não acho que foi pra mim. Vamos. Ok, olha. Segura isso aqui. Mais forte que poder. Consegue correr? Acho que não. Acho que eu consigo andar. Ok, já serve. Caralho, velho. Que vacilo, mano. É, eles devem ter evacuado. É, sim, sim. Deve ter se mandado. Eu digo. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado o mundo. Se lá, ela tá com tensão. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era... Uma criancinha. Uma... Uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. E daí, pra quem a gente viu já, né? Ai, chato, cacete, velho. Que vacilo, né, mano? Puta, que pariu. Dá mole com essa faca aí, brother. Meu Deus. Ela tá com febre. Nossa, olha pra eles. Temos que ir. Não podemos ir pra ele. Ah, temos que ir. Beleza. Então, sim, consegue andar. Ok, loser. É, eu cuido dela. Procure uma saída. Vierta. Sai daqui! Você matou ela! Ei! Ok, ok, pessoal, espera, espera. Tá pensando aqui? Ok. Você chama a atenção dele. Eu vou tentar dar a volta escondido. Ok. Não faz nada, não faz nada, vai. Eu faço isso. Vai se fuder! Senhor! Ei, 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 ei! Estou desarmado! Desarmado! Sai daqui! Olha, escuta aqui. Escuta, a minha mulher tá lá fora. Ela foi esfaqueada. Queremos chegar no telhado. Sai daqui! Você matou ela! Você matou a minha mulher! Não, não, não. Matou ela. Eu não sei nada sobre a nossa mulher. Eu sinto mal. Temos nada! Sai daqui! Escuta! Você matou a minha mulher! Você matou! A minha mulher! Você matou! Vocês mataram! Você! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, Jesus, você... Diga o que aconteceu com você. Qual é o problema? Não. E aí, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian, se ela não for pro hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário. Eu nem devia estar aqui. Brian. Ok? Merda. Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois. Como assim, espaço só pra dois de nós? Estamos pro sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Ok. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ele fez o certo, né? Não tem o que entrar aí. Entrar no helicóptero. Ouvi o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Eu já passei por merdas piores que essa. Beleza. É, passou. Pra onde vocês vão? O que? Pra onde? Onde? Campos refugiados. A West Street, Trifinger, Jack. Não. O Bowser não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Vamos embora? Não. É, meus amiguinhos. Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, tem isso, né? Agora a gente sabe um pouco mais, eu não tinha entendido o que ela falou, né? Eu era só uma criancinha, né? Ficou muito estranho a tradução. Provavelmente ela tava tentando falar, né? Eu, 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 tipo, eu era só uma criancinha, né? E aí a dublagem ficou tipo, eu era só uma criancinha. Ficou bem, bem estranho, né? Em inglês seria tipo, ai, ai. Ela gaguejando, né? O ai, ai, ai. Era só uma criança. Tipo, ai, é tipo, né? Falando, porra, vacilei, levei uma facada, né? Queria ajudar a criança, né? É, isso justificava. Pra mim não é gente boa. Mais barulho, caralho. Fica tranquila, ok? Eu, eu vou voltar pra cuidar de você. Eu sei, é. Você não ia querer isso, mas... Acho que eu vou acertar certo. Eu não... Não consigo evitar. É... É como eu disse. Eu vou voltar. Caraca, Alec, mais um nível. Mais confiança em Hot Springs. Objetivo lidar, eu lembro. Objetivo lidar com o meu passado, 11%. Engraçado que eu tive a impressão de que eu tava com 13. Será que está reduzindo? Isso é legal essa brincadeira com números, né? Losser? Outro helicóptero da Nero. O que será que eles estão armando? Ai, que cacete. Outro helicóptero, é? Jake, tá com o rádio ligado? Eu tava com o tempo livre. Fiz umas paradas pra você. Sim, eu sempre preciso de mais coisas. Valeu, irmão. Desligo. Isso aí, quando ele faz isso, é porque lá na base eu consigo reabastecer meu... Meu inventário, né? Eu carreguei o tanque da minha moto, eu nem lembro. Acho que não. Aproveitar agora e vou carregar. O que que tá me dando de objetivo? Eu tenho que... Ah, continuar enfrentando a minha memória. Caraca, velho. Tenso. Beleza. A moto tá levemente danificada, então eu já vou aproveitar pra arrumar, que eu tô tranquilo. Beleza. Hum... Ok, meu próximo objetivo é... Cara, tem um respawn aqui do lado, né, velho? Talvez... Fosse melhor até porque eu evito passar por dentro da cidade. Eu vou mandar essa viagem rápida. É bom que enquanto isso a gente vai conversando. Vocês tão gostando da história? Se você tá gostando... Todo episódio a gente vai ter um código aqui, né? Pra eu saber que você tá aí sentado, se divertindo. E mais que importante também que isso, é que você deixe seu like, um comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Recomenda pra algum amigo. Fala aí, irmão. Pega aquele seu amigo mais gado, sabe? E fala, ó... Tenho certeza que você seria assim no Apocalipse Zumbi. Matar 16 zumbis pra olhar uma pedra com o nome da novinha. Então, manda pra ele esse vídeo. Mas a gente vai inventar um código desse... Vai ser... Ah, vai ser... Só eu achei o Dick gado. Ou só eu achei o cara gado. Ou só eu achei que ele é muito gado. Esse é o nosso código. Manda aí nos comentários pra eu saber que você chegou neste ponto do vídeo. Que já é, sei lá... 80% do vídeo, tá ligado? Eita, pô. Só não pensei na questão da gasolina, né? Gastei mais gasolina pra vir aqui. Tem um posto ali na cidade, mas... Louco. A verdade vai te libertar. Hoje eu estava pensando em como tudo começou. As raízes são profundas. Vem desde a Segunda Grande Guerra. Em 1947, o governo aprovou... Como se chamava? A lei da segurança era assustível. Então... O que isso fez? Deu ao governo o direito de controlar as estradas, ferrovias e rádios. O que eles quisessem. Sem mandato. Hoje, o governo já era. Mas a gente continua aqui. Apontando a lanterna da verdade sobre o mundo. A verdade é que eu já sabia. Céu bicho. Céu bicho. Você tinha razão numa coisa, Colby Aqueles campos de refugiados da Nero No fim viraram mesmo campos de extermínio Só, não do jeito que você esperava Beleza, ficou a noite Avançou o tempo, essa missão por algum motivo é a noite Opa Como assim? Cacete Missão furtiva Você subiu lá de novo, não foi? E eu te falei pra não ir Olha, dá pra você não falar nisso, tá? Eu só saí pra caçar frenéticos, buzzer, entendeu? Recompensas Esse é o único motivo Eu subi lá Ai, Jesus Caralho, aquele bicho era muito rápido, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, 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 calma, calma Reduziram a velocidade Parece que vão parar Até que enfim Ah tá, eu tava tentando descer da moto e não dá Ah tá, eu tô tentando descer da moto Não, 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 eu tô bem Acho que era só tiros de advertência Tipo, se eles tivessem atirado pra acertar eu tava morto Ah tá bom, deixa comigo, desliga Ai, boa, chegamos Caraca, velho Toda missão nesse jogo é muito tensa, mano Eu jogo ele com a mão suada, irmão Agora até se deu o dedo aqui Mas se a mão fica, sabe Eu não sei vocês, você fica tenso aí na sua casa Quando você assiste a gameplay Porra Bicho, eu fico numa Nossa, adrenalina Não faz isso Isso não funcionou Funcionou Ou esse medinha já teria arrancado a sua cabeça Não, doutora Não, doutora Não, doutora Não, doutora Me dá um minuto Me dá um minuto Me dá um minuto O que você tá fazendo? Cure tudo Cure tudo Cure tudo Cure tudo Cureção Aguarda Cure, vai, vai Carrega, carrega Jesus, isso é uma horta Então, o que que esses putos deixaram pra trás Queima, seu frenético do caralho Puxa, acabou meu corozeiro aqui, merda Puxa, acabou meu corozeiro aqui, merda Beleza, munição Foda-se Kit médico Caralho, Jesus amado Não é pra eu acertar o tiro, né? Tá louco E aí, o que eles tão fazendo? Parece que eles tavam aqui... Caralho, laçando frenético, sei lá Eles pegaram uma lagartixa com um tipo de laço Como se estivessem colocando um rastreador nela Ou coisa do tipo Que? Laçando? Como assim? Sabe? Tipo amarrando, recolhendo amostras dela Ou coisa parecida Igual os caras faziam naqueles programas de vida selvagem E muito bizarro Eles tiveram que fugir de uns frenéticos Se mandaram E deixaram uns equipamentos pra trás Um rádio Peraí Você... Você não acha que... A Sarah... Não, não Eu não sei Eu só... Ele tá vivo Ele tá vivo O Brian Um deles Da Nero Eu vou atrás dele Se eu puder Eu vou... Vou conseguir algumas respostas Caralho Ok Olha, logo eu vou poder rodar de novo Eu vou te ajudar, Dick Se ele tá vivo Vamos achar o puto A paisagem Pode apostar que sim Foda, hein? Eu passo a ir mais tarde Desligo Bonito Até agora não tá Tendo nenhuma paisagem de Ned Onde você se enfiou? Ah... Uma boa missão Confrontar mais memórias Isso não é saudável, né, mano? Cara, agora é engraçado, né? Já é... Já tá mais ou menos assim Tipo... É a terceira hora de jogo que eu faço Esse é o vídeo 3 Então mais ou menos a terceira hora Tipo, em duas dessas horas A cada uma hora Exatamente Apareceu o tal do helicóptero, né? Será que eles estão usando isso Tipo, pra... Pra dividir capítulo, assim? Estranho, né? Mas é bom, tipo, pra mim Porque é o que eu falei Esses vídeos eu não tô calculando por hora A moto dele, que foda E aí? E aí? Então, tô meio perdido Será que dá pra me ajudar? Desculpa, você tá perdido? É, eu tô procurando a estrada velha de Belknap E não tem muitas placas por aqui Qual é? Você tá de brincadeira Não O quê? O que foi? Que... Isso é perfeito Isso, isso foi ótimo Que ótimo Então, e aquela estrada? O quê? Desculpa, eu não sei onde fica Belknock, Belknack, Belknap, Belknap, Belknap Desculpa, eu não sei onde fica Belknap Preciso de uma carona? Sim, preciso Obrigada por finalmente oferecer E eu me chamo Sara Me chamo Diko Ah? Bom, desculpa pela sujeira Eu não sei como eu... Essa coisa... Bem, do jeito que tá pensando É só passar a sua perna por cima É isso? Ah... Ali Uh! Uh! Ok Pronto Ei! Ei! Segura firme Obrigada mesmo Não foi nada Tô jogando É que... Não há sinal de vida aqui, então... Ah, tem muita vida Tem um bar chamado Crazy Willy subindo a estrada Tem... Não, tava falando do sinal do celular Tava brincando Certo, claro Enfim Então, o que alguém como você tá fazendo num lugar desses? Sabe que eu me pergunto isso o tempo todo? Eu faço pesquisa Sabe, estudo as coisas Valeu Eu não fazia ideia do que pesquisa significa Foi mal Ah... Eu trabalho com plantas Você estuda plantas? Pois é Foi como eles se conheceram Oh... Mas eles se conheceram velhos, né? Ei, cuidado! Ah! 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 Abacas! Ai, meu Deus Você tá bem? Sim, eu só... Essa foi por coco Ei Ei, tenho certeza que tá bem? Sim, eu tô bem, eu só... Ah, meu Deus. Ei, ei. Meu celular pegou o sinal. Alô? Sim, tudo bem, eu só... O carro que você me deu é uma lata velha. Preciso de um guincho. Eu tô... Não sei, uma... Estrada 42. Estrada 42? Isso, um quilômetro e meio. Ok, eu te vejo quando chegar aqui. Ah, mas eu te levo de volta até seu carro, podemos esperar o guincho. Eu... Eu não sei. Beleza, então. Aposto que quando aqueles caras voltarem, eles vão te dar uma carona, então... Ok, beleza. Beleza, é só... Preciso de um segundo. Eles devem voltar logo, então... Tá bom, tá bom, tá bom. O que seja, vamos. Só tenha um pouco mais de cuidado dessa vez, ok? Vai precisar que eu ia pilotar. Você não tava perdido de verdade, tava? Bom, depende pra quem você perguntar. Minha ex diz que eu tô perdido faz anos. Bom, você sabe direitinho como rodar por aqui. Então você não é daqui. Não, eu sou de Seattle. A empresa onde eu trabalho, eles abriram um laboratório aqui, então... Lá fui eu, pro meio do nada. Pra pesquisar plantas. Isso mesmo, eu já tinha comentado, esqueci. É da Nero? Isso, então... A empresa onde eu trabalho, eles prestam serviço pra uma empresa de bioengenharia e... Algumas das plantas que eu estudo são bem raras e... Parece que elas crescem por aqui. Isso, deve ser a coisa mais legal que eu já ouvi. Ai, mas que saco. Caraca, moleque, tá foda. Nossa senhora. Cai, filha da... Ah, não vai pro teu, não cai não. O que temos aqui? Um motoqueiro metido, é? Isso, bate de novo. Gostou dessa, motoqueirozinho? Quem é o portão agora, hein? Você não aprende, motoqueiro. Isso, isso. Uma polição. É, tá gostando? Que tal é a... Vai se cober, calma. Fui. Pera, peraí. Segura aí. Pisa fundo, caralho. Pisa. É, me surpreende que ele estava com a arma e não pegou. Ah, merda. Mas meio que você precisa mirar neles primeiro. Eu nunca tinha feito uma coisa assim antes. Ei, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vi na sua bolsa e eu, eu tentei chamar a polícia, mas não tinha, não tinha sinal, nem uma barrinha. Eu vou esperar aqui até o seu amigo chegar. Ok. Obrigado. Eu nunca tinha feito uma coisa assim. Ah, nem parecia. Ah, é? Você vê que do dia que eles se conheceram até o dia do incidente, eles ficaram com a mesma roupa, né? Pra que trocar de roupa? Não, ela trocou. Ela estava de camisa, era uma camisa verde, de botão, fechada. E ele estava com... Não, mas ele estava com a mesma roupa. Ele, eu, finalmente, estava com a mesma roupa. Acontece, sabe? Às vezes, eu não espero um apocalipse zumbi. Eu posso estar agora aqui. Vocês estão me vendo aqui, ó. Roupa do Homem-Aranha. Aí, de repente, pum, começa o apocalipse. Que roupa que eu vou estar no apocalipse? Roupa do Homem-Aranha. E ninguém vai me ver, porque eu provavelmente vou morrer pro primeiro zumbi que aparecer. Não vamos entrar nesse mérito. Mais uma memória confrontada. 19, ela não está subindo mesmo. Ok, tem alguma investigação pra fazer aqui por perto. Vamos fazer enquanto isso. Tucker, acampamento Hot Springs, alguém aí? Preciso de mais informações sobre a sobrevivente que o Larson viu, em Marion Forks. Deacon, eu já te disse tudo o que sabia. Mulher jovem... Espera. Ele mencionou o Hungry James. Uma panquecaria perto da ponte leste. Lenhador, uma pilha de panquecas, tá? Eu sei qual é. Ok, vou começar por lá. Isso mesmo. E não esqueça, traz a menina pra mim. Um grupo de vagabundos passou por aqui esses dias, deixaram algumas armas. Talvez tenha alguma coisa que você goste. Vou lembrar disso. Desligo. Beleza, então liberou uma nova missão. Não é seguro aqui. Aqui é onde eu estou. Nossa, está do outro lado do mapa. Preciso dar uma atravessadinha no mapa. Deixa eu ver o que mais a gente tem por essa região aqui que eu não vi. Isso aqui é missão? Não, Hot Springs. Ah, não, tem a missão aqui, ó. Caçadores de recompensas. Ótimo, acompanhe o Hot Springs e fale com o Tucky. Vamos dar uma viagem rápida. Quero coisa, eu abasteço lá. Manos, a gente está. Eu vou agora só ter mais essa conversa. Vamos ver o que é essa missão do Caçador de Recompensas. Vamos falar com a Tucky. Mas eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Se você chegou até aqui, provavelmente você vai até o final. Se você quer ver o próximo episódio, o link da playlist no topo da descrição. É só clicar que você tem todos eles em sequência direitinho. Se eu não fui um pau no cu e não deixei tudo desorganizado, certo? Vamos lá. Deixa eu levar a moto lá pra dentro. E aí, meu parceiro? E aí, como é que tá? Só abastecer mesmo. E a gente se vê. E trum. O que você quer? Tucky. Trabalhos do acampamento. Líderes do acampamento costumam oferecer trabalhos. Ao completar esse trabalho e missões, você receberá confiança e créditos. Ouça os chamados no rádio pra saber quando um novo trabalho ou missão está disponível. Você já rodou com um vagabundo cheio de cicatriz na cara? Que carrega uma chave de roda, atende por limbo? Não conheço ele. Ele veio pro acampamento ontem pra entregar umas recompensas. Bebeu um pouco. Parece que ele não foi embora até hoje cedo. Tá que eu não cuido da segurança por aqui. Diz pro Al-Kai. Ele espancou um homem, Dick. E uma mulher até a morte. Gente. O rosto dele estava tão destruído que não dava pra reconhecer. Que isso, velho? Maria, né? Jesus. Esse puto do limbo é da área? O Al-Kai disse que estão ficando na velha torre do serviço florestal, na encosta leste do Three Finger Jack. Tá. Eu sei onde fica e... Vou dar um jeito. É claro que cuida. Ok. De conhecimento, a que nem eu não acaba ganhando mais uma missão. Que provavelmente vai fazer o subir de nível. Vamos ver qual que é. Não, não vai fazer o subir de nível ainda. Mas quase, né? Beleza, mano. A parada é a seguinte. E aqui tem outra missão. Essa aqui é a principal missão da história. Está segura agora. Isso aqui é considerado uma missão secundária? Não é considerado uma história. Caçadores de recompensas. Deixa eu tentar entender agora isso aqui. Histórias. Progresso. Ativo. Caçadores de recompensas. Fim do mundo. Ponto de controle da Nerdo Lago Horse. E está segura agora. Engraçado, né? Meio confuso. Mas ok. Ah, aqui tem todas as missões e o meu progresso em todas elas, ó. Então, por exemplo, atrás do leão eu fiz. Está 100%. E aí você tem uma série de missõezinhas. Hum, mano. Que legal. Então, tipo, meio que não tem um... Um 100% para fazer, né? É, acho que é isso, hein, mano. A gente está fazendo, tipo, várias missões ao mesmo tempo. Quando todas estiverem 100%, a gente finalizou o game. Muito legal. E cada uma é simbolizada por uma cor. Isso também é bem interessante. Eu ainda não tinha entendido. Tem essas vermelhas e recompensas que vêm para cada uma, velho. Bem legal. Olha, a porcentagem que você pega na missão tem recompensas. Então, por exemplo, equipado para rodar. Quando ela estiver 100%, eu ganho a arma. Isso é interessante, né, velho? Isso aqui eu não sabia. E se eu aperto o X, isso acontece. Ah, e aparecem as missões que eu já fiz. Ok. E aí, alguma delas talvez esteja, tipo... Não, só aparece, tipo, assim. As que eu conclui. A partir do momento que eu conclui, ela entra aqui para de progresso. Ok. Muito legal. A gente vai parando de mais esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais conteúdo. Se você quiser mais vídeos dessa gameplay, o link da playlist está no topo da descrição. Gente, muito, muito, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Um beijo do Patife. Até lá. E valeu.